Esse vídeo é pra você que quer evitar mimar o seu filho, mas acaba caindo em armadilhas em nome do amor. Hoje eu vou contar os maiores erros que os pais cometem nessas três fases de desenvolvimento. Bebês, crianças pequenas e adolescentes. Então fica nesse vídeo até o final, pra você aprender três maneiras pra ajudar as crianças a desenvolver a crença de que elas são capazes. Bem-vindo ao canal da Filosofia Positiva, liderado por mim, Fernanda Li, que sou Master Trainer e pioneira em levar a disciplina positiva em língua portuguesa ao Brasil, a Portugal, os Estados Unidos, muitos outros países. Agora eu sou uma figura internacional, ministrando palestras para multinacionais. E se você quiser fazer parte da família da disciplina positiva, que já está presente em 77 países, vou deixar aqui um link na descrição pra você saber mais como se tornar um educador certificado pra ajudar famílias, escolas e empresas por meio de uma educação firme e gentil. Esse vídeo é pra você que ainda tem dúvida se está mimando ou empoderando as crianças. Então, vamos começar do começo. Não é o começo do universo que eu tô falando, é do começo da vida dos bebês. Quando o bebê nasce, ele precisa de cuidados o tempo todo. Bebês precisam de atenção, de amor, de nutrição, de fralda seca, de sono adequado, colo, segurança, higiene. O bebê dá trabalho. E esses são os cuidados básicos nos primeiros anos de vida. E conforme o bebê vai crescendo, nós como cuidadores precisamos ficar atentos pra atender a todas as necessidades do bebê. Agora presta atenção. Necessidade é diferente de desejo. Muitos pais ficam confusos entre atender as necessidades e mimar o bebê. E acabam deixando de dar atenção ao bebê porque eles não querem mimá-lo. O bebê só tem uma forma de se expressar, que é chorando. E quando os pais atendem as suas necessidades de forma consistente e carinhosa, os bebês desenvolvem a confiança e o senso de que elas pertencem naquela família. No livro Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 Anos, da doutora Jane Nelson, tem um exemplo excelente que fala sobre necessidade e mimo. Uma vez uma mãe ouviu que tinha que deixar o bebê chorando no berço pra ela aprender a dormir sozinha. A mãe seguiu o conselho e viu que funcionou, porque o choro passou rápido naquele dia. Mas no dia seguinte o bebê chorava tanto, 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 que a mãe decidiu ir contra o conselho da sogra. Pegou o bebê e quando ela tocou na testa do filho, ela percebeu que o bebê estava com uma febre de 40 graus. Moral da história, o bebê que chora tem uma necessidade que precisa ser atendida. Quando o bebê cresce num ambiente em que suas necessidades são atendidas, na maior parte do tempo, ele cresce com um forte senso de conexão e vínculo seguro com seus cuidadores. O bebê não vai ficar traumatizado quando passa por alguns desapontamentos, porque o adulto está lá pra ajudar a atender as necessidades. Por isso, busque se educar pra entender as necessidades dos bebês. O que significa mimar? Mimar significa fazer pela criança o que ela mesma pode fazer por si mesma. E muitos cuidadores fazem as coisas pelas crianças pra evitar que ela sofra consequência das suas escolhas. É como se a gente super protegesse a criança, colocasse ela numa bolha, e a gente se coloca nessa posição entre a criança e as experiências de vida. Por exemplo, uma criança está construindo uma torre com blocos, mas ela fica frustrada porque a torre não fica em pé. E você vai lá e constrói a torre pela criança. Você interferiu nesse processo entre a criança aprender a superar a frustração da brincadeira e impedir que ela pense em soluções diferentes de como construir a torre. Agora, gente, vamos ter bom senso. Eu não estou falando que você não pode fazer uma gentileza pra criança, né? Você pode continuar ajudando, pegando os blocos, pode fazer uma gentileza. Ela sabe pegar os blocos, mas você pode fazer isso. Você pode abrir a porta pra criança. Isso são bons modos, né? E o que a gente não quer confundir é bons modos com permissividade, porque são duas coisas bem diferentes. Pais permissivos têm uma mentalidade de mimar os filhos, ou seja, de tratar a criança como se ela fosse incapaz. Ou porque ela não faz direito, ou porque ela não faz rápido, ou porque ela não faz com perfeição. E daí o adulto vai lá, corre e faz por ela. E por que a gente tem que evitar mimar as crianças? Porque mimar transmite a mensagem de que amor significa fazer alguma coisa por você. Seja colocando água no seu copo, fazendo a lição por você, colocando seus sapatos, colocando comida na sua boca. Mas o resultado mais danoso de mimar é quando a criança aprende desamparo. Ela aprende a se comportar e a pensar como se fosse uma desamparada. E no primeiro obstáculo que ela enfrenta, dificuldade, ela reage dizendo Conforme as crianças crescem, elas vão buscando a sua independência. Não colocar o sapato, não comer sozinha. E os pais interferem no senso de capacidade das crianças ao se intrometer nas experiências das crianças fazendo coisas por elas. Crianças precisam de tempo, precisam de repetição e de oportunidades para desenvolver habilidades novas. E quando você aprende a diferença entre mimar e empoderar, você não quer mais interferir. Você vai ter vontade de aprender a como empoderar o seu filho para dar suporte para ele, o suporte que ele precisa para poder superar a cada nova tentativa. Então eu vou colocar algumas perguntas aqui para vocês refletirem. São perguntas em três categorias. Vamos pensar nessas três categorias. Com que mentalidade você está educando? Com a mentalidade de que seu filho é frágil e incapaz de superar os desafios? Você se sente culpada porque seu filho não está feliz? Ou para você é mais fácil fazer as coisas pelo seu filho do que vê-lo sofrer? Segunda categoria é linguagem. Que linguagem você está usando? Você está mimando dizendo Deixa que eu coloco o sapato por você. Ou você está empoderando. Vamos começar a se aprontar 15 minutos antes. Assim você tem tempo de colocar os próprios sapatos. E a terceira categoria é autocontrole. Quais são os seus gatilhos que te impedem de deixar a criança tentar? É falta de tempo? É falta de paciência? É falta de confiança na criança? Essa foi uma maratona de perguntas. Então se você precisar voltar no vídeo, anotar essas perguntas chaves para te ajudar a refletir em como você pode transformar a sua atitude ao pensar diferente. Faça isso. E agora o gran finale. Nós vamos falar sobre adolescentes. Gente, eu tenho dois filhos adolescentes. E eu estou vivendo na pele a pressão de tantas notícias assustadoras. E é muito natural, como mãe, querer proteger meus filhos de todos os males que existem no mundo. O que a disciplina positiva me ensina são ferramentas para eu ajudar os meus filhos a estarem preparados para viverem uma vida bem sucedida e feliz. E eles só podem ser bem sucedidos se eles tiverem habilidades de vida que são aprendidas ao longo da vida. Não é um programa de software que baixa quando eles completam 18 anos. A habilidade de vida, como resiliência, pensamento crítico, responsabilidade, são aprendidas com o tempo, pela repetição e com oportunidades que naturalmente surgem. Para que eles desenvolvam essas habilidades com o seu apoio. Um dos maiores presentes que eu não só quero dar para os meus filhos, mas eu quero dar para todas as crianças, é que eles desenvolvam essa crença de que eles são capazes. Eles são capazes de superar os altos e baixos da vida. Que eles são capazes de aprender coisas novas. De que eles são capazes de contribuir na família, na escola e na sociedade. Por isso, eu vou encerrar com essas três dicas. Em vez de dizer, Diga, o que você precisa fazer para poder conquistar o que quer? Isso vai levar tempo e esforço. Dê um passo de cada vez, buscando melhorar e não ser perfeito. Erros são oportunidades de aprendizagem. Como você pode reparar o erro que cometeu? Então, compartilhe, comenta o que você concorda, o que você não concorda. E a gente se vê aqui nos comentários. E a gente se vê aqui nos comentários.